Vem rapaziadinha, vai começar a ArabiaCast, não tem jeito. Valeu, JR da Mangueirinha na Voz, aquelas crocância, aquele pique, pouco papo e muita música, como sempre. Vamo nessa, vem! Vocês estão curtindo o baile da Arábia. Se ligou aí, vagabundo. Vambora, vambora, muito ritmo, vem! Ô navinha da Arábia, hoje tu vai passar mal. Me chama de marginal e cá de boca. Vambora, vem! Vambora, todo domingo é o nosso baile da Arábia Saudita, não tem jeito, vem! Esse aí é o VL da Gora, Pina, pegou a visão? Com a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento, com a sequência de pau lá dentro, Vai gozando no movimento, com a sequência de pau lá dentro, vai gozando no movimento. Vem pra Arábia, vem pra Arábia, vem pra Arábia, vem pra Arábia, vem pra Arábia. Vamo nessa, vem! Vem pra Arábia. Eu lembro esse área e fio, tamo junto, desgraçado, desce afora, vem! Vem pra Arábia, vem pra Arábia, vem pra Arábia. Vem pra Arábia, vem pra Arábia, se ligou aí, vagabundo. Vem pra Arábia, imagina o Sem Amor te metendo, imagina o Neymar te metendo, imagina o FB te metendo, imagina o WL te metendo, imagina o Macumbinha te metendo. Vem pra Arábia, 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 vem pra Ará Chama tua amiga pra rodinha, vamo embora, vem! Baila o Noróga, baila o Noróga, baila o Noróga, baila o Noróga! Hoje a tropa da Arábia vai te deixar apaixonada, no embalo do MD, tu acha desxoforeçada! Sem amor com o Neymar, bando Zilz e o FB, uma cumpinha com um pânico que vai pegar você! Um bicho hoje é um fiel, bando Jota que te soca, te arrepende e taca dentro, as novinhas tudo gosta! Tira sua roupa, sa filha da puta! Que o JR te deixa enguiçada! Passa a porrada, você entra na Glock rajada, sa puta safada! Passa porrada, buceta na bloca e rajada, só puta safada Vai passa, vai passa, passa, vai passa, vai passa, passa Passa porrada, buceta na bloca e rajada, só puta safada Vai passa, vai passa, passa, vai passa, vai passa, passa Que isso passa? Vai! Porrada, buceta na bloca e rajada, só puta safada Na linha fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Valeu, negretinho, essa aqui tá fora, vambora, vem! Valeu, negretinho, essa aqui tá fora, vambora, vem! Tá fora, vambora, vem! Voz xinxê não vai mais se chamar VN da glória, voz xinxê vai se chamar o brabo do youtuber! Senta na pica, escorrega na pica, senta na pica, senta! Valeu, MC Pânico, meu faixa preta, essa aqui também tá foda, não pode esquecer de tu, tá maluco, vambora, vem! É o linha de frente da Arábia, é o linha de frente da Arábia, ai caralho, vambora, vem! Ela se amarra em fazer putaria, essas minas sem vergonha Foi o meu mano Neymar que entorpeceu essa piranha Foi meu mano sem amor que entorpeceu essa piranha Baforou ficou loucona, fudeu na onda do lança Baforou ficou loucona, fudeu na onda do lança A tua baca tocada, pereleca sainhada Toca soca, soca soca, soca a nela sem parar Toca soca, soca soca, soca a soca a nela sem parar Toca soca dona, shotada novinha Tô focadão na xotada novinha Tô focadão na xotada novinha Empurre, soca na buceta Soca na buceta Empurre, soca na buceta Soca na buceta Ai caralho, vambora, véi É o Linha de frente do complexo, véi Valeu, meu parceiro, o DJ N do Santuário Essa daqui também tá fora, véi Não tem jeito, vambora, véi Ali da Arábia Arábia Ali da Arábia Arábia Se sentir desambe, liga Se você gostar, repete Ela é foda na sentada Ela é brava, não vai Acho que são foda na sentada Que são brava no boquete, vai Bota a linguinha pra fora Fudendo com a iranha Com cara de louca, vai Bota a linguinha pra fora Fudendo com a iranha Bota a língua pra fora Chama aquela tua amiga boqueteira Chama ela, véi Bota a iranha com o cara de louca, vai Bota a linguinha pra fora Fudendo com a iranha Bota a língua pra fora Liginha pó fora botendo perota Liginha pó volta Liginha pó volta Liginha pó fora botendo perota Liginha pó fora botendo peranhas Bocada de louca Toma 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 Vai tomando, vai tomando Vem Toma 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 Hoje é que eu vou deixar você bem louco, acende o balão pra tu ficar no clima Quando sentar tu relaxa garoto, teu pai vai mostrar pra você como brinco Só pirocada de baixo, pra cima de baixo, pra cima de baixo, pra cima de baixo, pra cima Quando eu gozar você pode optar, se tu quer dentro eu tô fora da vagina Quando eu gozar você pode optar, se tu quer dentro eu tô fora da vagina Só pirocada de baixo, pra cima de baixo, pra cima de baixo, pra cima de baixo, pra cima Toma só pirocadão, toma só pirocadão, por dentro do teu bucetão Toma só pirocadão, toma só pirocadão, toma só pirocadão Toma só pirocadão, por dentro do teu bucetão Só pirocada de baixo, pra cima de baixo, pra cima de baixo, pra cima Só pirocada de baixo, pra cima de baixo, pra cima de baixo, pra cima Só pirocada de baixo, pra cima de baixo, pra cima, pra cima Baixo pra cima de baixo pra cima de cima de baixo. Vene da glória! Cheu doidão! Diferente dos iguais. Parabio, tá ligado não? Vamos ler só aquecimento mesmo! Pô, vem me inventar! Pô, vem me inventar! Não, papo reto! Essa aqui tem que virar danciã do Tik Tok! Não tem jeito, vou ter que repetir essa aqui! Essa tem que virar danciã do Tik Tok! Vambora, vem! Ai, caralho! Vambora, vem! Diferente dos iguais. Parabio, tá ligado não? Vai num dolarior! Pô, vê bentar! Pô, vem me inventar! Pô, vem me inventar! Parabio, tá ligado não? Pô, vem me inventar! Pô, vem me inventar! Pô, vem me inventar! Pô, vem me inventar! Sacanagem pra novinha Salva ela e se solta Fim 08 J R que te bota Do jeitinho que tu gosta Fim 08 Fim 08 Fim 08 Fim 08 Fim 08 Fim 08 Fou seguir Fim 08 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 Eles estão um objetivo Esse é o pique muito ritmo Esse aqui tá foda Não tem jeito Mais uma que vai barulhar tudo Vambora, vem As mina da roda mina Tem uma sede que é uma delícia As mina da roda mina Tem uma sede que é uma delícia Ela senta gostoso Ela sobe, ela quica Depois senta forte na pica Ela senta gostoso Ela sobe, ela quica Senta forte na pica Ela senta, ela sobe Ela senta gostoso Depois senta forte na pica Senta forte na pica Senta forte na pica Pai na treta do ney Vou levar você pra treta E a buceta vai me dar Tu quer trepar? Tu quer trepar? Tu quer trepar? Tu quer trepar? Tô aqui na Arábia,ittens outra coisa Gente ta forte na pica Vambora朝, vambora朝! Vambora朝», vem! Vale M.C, ó , essa aqui também tá foda, não pode parar de tocar essa daqui, porra! Vai bombar sinistro, vambora, vem! Raspa essa xota, lava essa boca, sobe na pica, prende meu pau! Uh, uh, aspa xereca, xereca no chão! Aspa xerequinha, deixa ela cheirosinha, pede é de putaria! Deixa ela cheirosinha pra curtir o bari da Arábia, não tem jeito, vem! Vai xerequinha, deixa ela cheirosinha, pede é de putaria, pede é de putaria, pede é de putaria! Todo domingão é dia de putaria no bari da Arábia, não tem jeito, vem! Não me chama de meu lindo, me chama de guerrilheiro, sou soldado do Neymar, meto balo o dia inteiro! Não me chama de meu lindo, me chama de guerrilheiro, soldado do sem amor, meto balo o dia inteiro! Já que a guerra amenizou e o balão já caiu, caiu o balão, caiu o balão, vem! Sem amor vai te fuder trepado de glock e fuzil! O Neymar vai te fuder trepado de glock e fuzil! Pânico vai te fuder trepado de glock e fuzil! Manuzel vai te fuder trepado de glock e fuzil! Já que a guerra amenizou e o balão já caiu! Pânico vai te fuder trepado de glock e fuzil! Macombinha vai te fuder trepado de glock e fuzil! O J vai te fuder trepado de glock e fuzil! O WL vai te fuder trepado de glock e fuzil! O Vial vai te fuder trepado de glock e fuzil! Pânico vai te fuder trepado de glock e fuzil! Pânico vai te fuder trepado de glock e fuzil! 폷ado de glock 8h22 Às novinha do lixão Tão todos safados, chupa, chupa, chupa Tô chupa, chupa, chupa Tô chupa, chupa, chupa Ô meu parceiro Dini no Santuário, tamo junto, venga E DJ Galego, tamo junto, vem E o peça porra filha da puta E o peça porra filha da puta E o peça porra filha da puta Quem não fode chupa 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 Então vai tomando, vem Vocês estão curtindo O baile da... O sem amor e o nem mais Mais de 30 engravidou Mano Zeus, o Mano Pânio Que também te engravidou FB com uma cumbinha Também te engravidou Mano Jota e o Pixote Mais de 20 engravidou O Fiel e JR Mais de 30 engravidou Piranha não transa, piranha faz amor 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 Vem de 4 Vem de 4 Vem de 4 Vem de 4 Vem da glória Seu sapatão Vai descendo vem Subindo, catiaca Descendo, catiaca subindo, catiaca Desce arrasta a bundinha no chão 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 Valeu MC Dio e nosso faixa preta não tem jeito Essa aqui é nova, essa aqui é braba Não tem jeito, então vamo lançar na hora Vem! Tá tropa do sem amor Vem! 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 Tá tropa do sem amor Vem! 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 Vem O Neymar quer 7 e 7 sem amor Viu os amigos de Glock, joga Jota pro Caô Quer fuder com o Neymar quer 7 e 7 sem amor Vem pra rua da mina, pronta pro Caô Vem pra rua da mina, pronta pro Caô Hoje tu vai fuder gostoso, atropado sem amor Vem pra rua da mina, pronta pro Caô Vem pra rua da mina, vai nos barraqueiros da Arábia, tamo junto Vem pra fuder gostoso, atropado sem amor Hoje tu vai fuder gostoso, atropado sem amor Vem, 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 copinha Então valeu os cria da rua da mina, valeu os cria Lá do escadão, os cria da bolinha, tamo junto Valeu os cria do alto, os cria da japeri Os cria tamo da base 9, tamo não pode esquecer É muito cria, aquela crocância, então vambora Muito ritmo, sem parar, vambora, vem Os cria aqui da Arábia Com a tropa da Arábia Os cria aqui da Arábia Com a tropa da Arábia Os cria aqui da Arábia Com a tropa da Arábia Os cria aqui da Arábia Com a tropa da Arábia Os cria aqui da Arábia Met bala no décimo quinto Quem tá de lado de G3 é o mundo Neymar dentro do labirinto Que isso, vem? O pânico é o trem de Caxias Quando o Zilza é moleque bandido A Bruela tá na MG junto com o J, que é o carro bicho A cumbi é FB e do Roto O pichote toma a nota brocada Sem amor, já deu papo Aqui na MG, cana toma rajada Os menino da mangueirinha Em Caxias são o mais falado Piranha vem lá do barro Brotar na Arábia É pra dar pro saudado O menino da mangueirinha O menino da mangueirinha Em Caxias são o mais falado As piranha vem lá do barro Brotar na Arábia É pra dar pro saudado Vem fuder Vem fuder Ai caralho, vem fuder com os criminosos, vem Vem fuder Valeu pichote 7-1, vambora, vem Vem fuder Vem fuder Vem se envolver na Arábia Vem se envolver na Arábia Vai safando, vai safando, vai safando Vai safando, vai safando, vai safando Vem fuder, vai safando Valeu MC Marcelinho, também não pode esquecer de tu, essa também tá fora, velho vambora Quer roupinha nova, ô mulher faz o seguinte Quer um dinheirinho, ô mulher faz o seguinte Dá chota da cozinha, que o sem amor faz o pix Dá chota da cozinha, que o pânico faz o pix Dá chota da cozinha, que o Zeus faz o pix Dá chota da cozinha, que o FB faz o pix Dá chota da cozinha, que uma cubinha faz o pix Dá chota da cozinha, que o WL faz o pix Dá chota da cozinha, que o revoltador faz o pix Hoje eu quero, hoje eu quero, hoje eu quero comigo Uhul, 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 uink Pensou em potaria cachorralha com ele mesmo VL da Glória, porra! Vem booker, vem booker, vem booker Vem bocetir nova, vem Vem bocetir, vem bocetir Tem amor, tem amor Tá arrebenta lá na teta Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Então pode vir, mulher, pode vir, vem Aqui na Arábia, aqui na Arábia Aqui na Arábia, aqui na Arábia Lapa do Neymar, a novinha vem de fora Pra curtir o baile da Arábia Vem sarrando na minha groca e com a sua xereca molhada Ela viu a nossa tropa novinha, se apaixonou Sarra no mano Neymar, a tropa do Semo Sarra no mano Neymar, a tropa do Semo Sarra na xereca, sarra na xereca Sarra na xereca, sarra na xereca Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Aqui na Arábia, hoje eu vou botar tudo na tua buceta Aqui na Arábia, é a tropa do Neymar 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 Aqui na Arábia Aqui na Arábia Aqui na Arábia Todo no migão baile da Arábia não tem jeito Valeu meu parceiro Essa aqui é foda Vamos botar essa aqui pra foder Essa daqui vai bombar também não tem jeito Avistou no baile Percebeu que a J.R. Vem na intenção doida Pra dar a bucetinha Olha quem diria Essa noite tu não esquece Pra ficar melhor Entrar na onda da balinha Que hoje tu vai sentar Vai sentar Vai cavalgar por cima Que hoje tu vai sentar Vai sentar Vai cavalgar por cima Que hoje tu vai sentar Vai sentar Vai sentar de 4 vai Cavalgar por cima Toma sua cavalona Lona Toma sua cavalona Toma sua cavalona Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe toma legata toma legata toma legata toma o tome o vo v vocês estão curtindo la panietarábio bananas são da dingot e remoto são da dingot e remoto só catuna dentro dela vem remoto crossmissions e mixagens JL da Manguerinha saque da arábia é ele que volta a malhar rr Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, toma, 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 Valeu bom parceiro, JR do BC também, essa aqui também tá fora, gara vambora vem. Banqueirinha, banqueirinha, banqueirinha. Hoje você joga xota só por menino de raça A tropa aqui da Arábia, as novinhas joga na cara Neymar tá de PCX, mano o pânico tá de glocada Mano o Zeus e o WL vai deixar tua buceta inchada Condom de ouro é certo, 10 graminhas, 7 galo Mano o Jota e o mano do rodo, fode tu a xota de 4 Elas que é o mano o pichote, revoltado e uma cumbinha Elas vem que pra Arábia fuder com o jonca da manguerinha Nós tá por aí tacando piro nas novinhas A tropa aqui da Arábia comiu a filha do polícia Nós tá por aí tacando piro nas novinhas A tropa da mangueirinha comiu a mulher do melícia Nós tá por aí tacando piro nas novinhas A tropa da mangueirinha comiu a mulher do melícia Vem piranha, vem safada que eu te entalo até meu ovo Vem a safadinha, senta, 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 senta Senta, 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 senta no meu palco A novinha safadinha, senta, senta no meu palco A novinha safadinha, senta, 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 senta no meu palco Bloque na cintura com o pentão de Robocop Esse é o trem do corte 8, respeita a tropa do homem Tá em outro patamar igual o Flá 2019 Olha o bochecha, pega a postura do homem A mulher dos alemão, vem aqui pro 8 e ele fora A mulher dos alemão, vem aqui pro 8 Valeu meu general, tamo junto Pega os alemão, vem pro 8 e ele fora Olha o fiel, pega a postura do homem Olha o 21, pega a postura do homem Olha o boquinha, pega a postura do homem Olha o cabeludo, pega a postura do homem Olha o da 12, pega a postura do homem Olha o bate-falta, pega a postura do homem A mulher dos alemão, vem aqui pro 8 e ele come A mulher dos alemão, vem aqui pro 8 e ele come Olha o famoso, pega a postura do homem Olha o PL, pega a postura do homem É pé no meu faixa preta, vambora Vem aqui pro 8 e ele come A mulher dos alemão, vem aqui pro 8 e ele come Vai no MCWL, de engraçado, esqueci de tu não Viado, essa aqui também é fora, não tem jeito Tá tocando na pista aí, tá bombando sinistro Vamos agora, vem Baile, baile da Arábia Baile da Arábia, tá do jeito que eu me amarro Baile da Arábia, tá do jeito que eu me amarro Uma sarradeira, uma encaixadeira, uma barradeira, uma encaixadeira Sarra tudo nela, vem Encaixadeira, uma botadeira, uma trepadeira, é só sorteira Ai, uma sarradeira, uma encaixadeira, uma botadeira, uma trepadeira, é só sorteira Ai, uma putaria do caralho A onda do lance, elas tão tudo se querendo É piranha subindo, é piranha descendo, é piranha subindo Os cria tá arritinando, tá do jeito que eu me amarro O epurre, 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 epurra do caralho O epurre, 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 epurra do caralho Ah, toca Bussoca, 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 Busoca, 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 Busca Ал no cu Toca, Bussoca, Busoca, Busca, Busoca, Busca, Mussoca, Bus so call Tem uma sarradeira, uma cacadeira, uma botadeira, uma temadeira, só solteiro Achei, uma pu percentirinha Ai carai Valeu meu parceiro Daironi, tamo junto Valeu meu parceiro Telinho Valeu meu parceiro Depósito de Thiago também Meu faixa preta, pode esquecer Sempre deixa o DJ forte no dia de baile Aquela crocância Vambora sem tirar de dentro hein Chupando é uma delícia Ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa Depois cospe na minha pica Ela chupa, ela chupa, ela chupa Depois cospe na minha pica A mina da lagoinha Chupando é uma delícia A mina da lagoinha Chupando é uma delícia Ela chupa, ela chupa, ela chupa Lamba a cabeça da pica Ela chupa, ela chupa, ela chupa Lamba a cabeça da pica Vem com a boca, vem com a boca Vem com a boca, vem com a boca Ai caralho, faz um chupiquete Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar com o cu Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar com o cu Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Vamos nessa Vale também todos os patrocínios Que deixam os dias da Arábia forte Lulos, franguinhos e poções Valeu, casa do petiscos também Valeu, paraíso das bebidas também Sempre deixam os dias da Arábia forte Valeu também o churrasquinho também Valeu, e os brother, valeu Sempre deixam os dias da Arábia forte Quando nós precisamos Então, sempre Pouco papo e muita música Não pode deixar de divulgar os amigos Os amigos deixam nós fortes Aquelas crocâncias Vambora, vem O que O que O que Vambora, vem O que Vocês estão curtindo O baile do Arábia forte Sou novinha mesmo E já gosto do perigo Não quero saber de nada Gosto mesmo é de bandido Sou piranha pra caralho E muito assumida No baile da Arábia Eu vou sentar na sua pista Vambora, vem Neymar Me explica Neymar Me explica Como que eu faço Pra sentar na sua pica Cê tá na pica sem dó Cê tá na pica sem dó Vai sentar Então vem sentando 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 Toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma piranha Vai tomando, vai tomando Toma piranha Toma piranha Então vem sentando Senta na pica Pica, pica Senta na pica, pica, torta Senta na pica, pica, torta Vamo nessa, vamo nessa, hein Vambora, essa daqui eu já postei lá no canal, valeu Então só seguir lá, compartilha lá e também, valeu Aquela crocância, valeu todos que curtem o som da Arábia Saudita Do meu parceiro JR mesmo, da Arábia Aquelas crocâncias, vambora, vem Seja bem-vinda, tu tá na Arábia Saudita Pra chegar na rua da mina, tu passa no tricô É putaria piquizinho do cento e trinta Ela jogando pra cima da tropa do sem amor Putaria na Arábia, pois cria hit, bo Putaria na Arábia, pois cria hit, bo Joga a xerequinha pra tropa do sem amor Joga a xerequinha pra tropa do sem amor Ela jogando pra cima, jogando pra cima Ela jogando pra cima da tropa do sem amor Epa, mangueirinha E mixagens JR da mangueirinha Aqui na Arábia, é ele que vanda, aliás Epa, mangueirinha Epa, mangueirinha Seja bem-vindo Essa aqui também tá parando tudo lá no tricolor Não tem jeito, essa aqui é foda, velho Vambora, hein Atenção 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 Todas as mulheres da Arábia vai descer com a buceta no chão Atenção 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 As mulheres do Morro do Sapo vai descer com a buceta no chão Atenção Atenção As mulheres do Morro do Sapo vai descer com a buceta no chão Atenção, atenção As novinhas do santuário vai descer com a buceta no chão Buceta no chão Vai nos criando o santuário, também tamo junto, hein? As novinhas do sapo Vai descer com a buceta no chão Atenção, arminado, corte oito Vai descer com a buceta no chão Buceta no chão As novinhas da lagoinha vai descer com a buceta no chão Buceta no chão Buceta no chão É o Fabinho, meu filhote, tamo junto Atenção, violente ao bairro Atenção Vamos voltar pro ritmo agressivo, vambora, vem! Vai lhe dar a beve Vai lhe dar a beve Vocês estão curtindo o baile da beve Se ligou aí, vagabundo Vai lhe dar a beve Vai lhe dar a beve Verdadeira potaria Vai lhe dar a beve Verdadeira potaria Uh, tudo o que eu queria Tô sentindo o cheiro de xereca molhadinha Uh, tudo o que eu queria Tô sentindo o cheiro de xereca molhadinha O corpo é xoda, o mehu, o mexoda O amanhã, vai lhe dar a beve O mexoda, o mehu, o mexoda E o desce, 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 desce Vocês estão curtindo o baile da arábia Se ligou aí, vai lhe dar a beve Beboa, 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 bagulho doido Vai lhe dar a beve É isso, rapazetinho Mais dez músicas estaremos encerrando o Arábia Cash Aquelas crocância Então vamos soltar as brabas Não tem jeito, vamos rolar O Jubonde vai te botar Já pra tu ficar por conta JR que te botar do jeitinho que tu gostar Mas porra da que ela vem A sentada aquela volta Mas porra da que ela vem A sentada aquela volta Então toma piranha, sequência de soca-soca Toma piranha, sequência de soca-soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca É só socado, é só socado, é só socado É só socado, é só socado, é só socado Agora é só pra as mulheres brincar Ô segurança, ô segurança, ó Vamos abrir aqui, abre aqui, abre aqui, abre, legal Não, aê, não, aê, não! Abre aqui, abre aqui Tira os guerreiros todos aí Deixa as suas mulheres Joga, 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 bunda Joga, 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 bunda Joga, 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 bunda Joga, 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 bunda Esse é o bonde da novinha Vamos a mente vibe Bota aqui, bota Bota aqui, bota Bota aqui Toma piranha sequência de soca, soca 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 Hoje o bonde vai te botar Já pra tu ficar por conta J.R. que te botar do jeitinho que tu gosta Porra daquela, véi Ela vem sentando firme, véi Toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma piranha sequência de soca Toma piranha sequência de soca Toma Toma piranha 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 Temquência de soca, soca Toma, socavalana Toma, socavalana Toma, socavalana Vocês estão curtindo o baile da Arábia Toma, socavalana Toma, socavalana Toma, socavalana Toma, socavalana Valeu, chiqueira da Paropeba Valeu, parceiro JPTK JP5, valeu, parceiro JPTK Filha da puta Meu gordo sexy, velho, te amo, não tem jeito Vambora, muito ritmo Vambora, vambora, vem Parou, porra Vocês estão curtindo Parou, vai lhe dar Mas nas todo dia tem Todo dia tem A bonha pra nós E você tá também Nas todo dia tem Todo dia tem A bonha pra nós E você tá também Toma na chota, vai Toma na chota, vai Colomir na chota, vai Não sei se você tá 색� Parou, manão Domando Colomir por Comer 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 Al mixer Tobago Comer 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 Hoje é certo de nós fudir, tudo é na hora Vamo ali assim! Valeu parceiro Jay Caio, valeu parceiro Jay Dordel, valeu da Vini DEL, tamo junto, valeu parceiro Jay Juninho Mix. Vambora, vem! Tropa do lixão, tropa do treinador, tropa do lixão, tropa do treinador Treinador que é xota, o bimbo que é cura, imperador que é xota, o galinho que é cura, o mosca que é xota, nego drama que é cura No rock voo, rock voo, rock voo, rock voo, a tropa do treinador que vai te tacar o peru No Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo A tropa do lixão, vai te tacar o piru MC queixota, Smith queco O Cagazo queixota, o Relay queco A Beleira queixota, o Cachorrão queco No Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo A tropa do treinador, vai te tacar o piru No Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo A tropa do lixão, vai te tacar o piru A tropa do treinador, omissô, omissô, omissô A tropa do treinador, omissô, omissô, omissô Valeu, escra da Vila Operada, valeu, parceiro DJ Nuno Meu irmãozão, valeu, parceiro DJ Shurek, seu desgraçado, te amo Não tem jeito, vambora, vem! Tropa do Japão, tropa do Japão, tropa do Japão, tropa do Japão TNQ, TNQ, Eu Quererê, Eu Quererê, TNQ, Eu Quererê, Eu Quererê, A Quadria tá Feumada, a Quadria tá Feumada TENTA ARREFETHA! A Quadria, Fumada! TENTA ARREFETHA! TNQ, vai pra comer a sua tinta. Olha os calófia do pereira, tamo junto. Batido, batido! TNQ, vai pra comer a sua tinta. Meu, meu mano, Tererê. Ele tá com o peru e os alemão que banca PMG é trem louco, nunca sabe de nada Adaga, peru, verminas, patricinha da barra Nós tá por aí tacando peru nas novinha A troca aqui da Parma comiu a filha do polícia É isso, é isso, estamos encerrando O Arábia Cast, valeu muito o ritmo É aquelas crocâncias, só me adicionar lá, valeu rapaziadinha no Twitter Arroba DJJR na banheirinha E me adiciona, valeu, lá no Instagram Pra ficar por dentro das novidades que acontecem no Baile da Arábia, valeu? E tamo junto, é aquelas crocâncias Breve, breve também tem aquele podcast do Baile do Quarte 8, valeu? Tamo junto, aquelas crocâncias Vamos nessa Vocês estão curtindo o Baile da Arábia Se ligou aí, vagabundo?